Bom, vamos lá! Eu estou na Trindade e eu vou aproveitar que eu estou aqui no litoral e vou falar de 5 itens simples, práticos para você ter na moto quando você viaja para a praia. Todos esses itens eu sempre levo na moto comigo, independente de que viagem eu faça. Mas na praia realmente eles ficam imprescindíveis. Então vamos lá! Item número 1, sempre, sempre, sempre por baixo da minha calça de moto eu visto um shorts, porque daí sempre que eu paro na beira da estrada e o dia está quente, eu já aproveito, tiro a calça de moto e eu já estou com o shorts por baixo. Eu aproveito esse tempo parado para me refrescar, para tirar o desconforto do equipamento de moto. Então eu fico ali da maneira mais confortável possível de shorts e de camiseta normalmente. O shorts normalmente é igual a esse, bem simples assim, de tactile por baixo, para não incomodar. Então, via de regra, se você está me vendo equipado com uma calça de moto por baixo, eu estou levando um shorts que nem esse. Dica número 2, chinelos! Uma coisa que eu pego mal quando a gente fala de equipamento para moto, é que todo mundo fala do equipamento de proteção. Então a gente põe jaqueta com proteção, põe bota com proteção, pensa em kit de primeiro socorro e tudo mais. Parece mais que a gente está indo para a guerra, do que a gente está indo se divertir. Então se você me perguntar, no teu equipamento, qual a primeira coisa que você vai achar quando abrir ali o bauleto traseiro, vai ser um par de chinelo. Então eu já estou com a bermuda por baixo, eu já saco o chinelo e fico super confortável em qualquer lugar que eu parar para descansar. Item número 3, eu sempre trago comigo na moto um pouco de água e eu trago sempre nessas garrafinhas plásticas por alguns motivos. A água é sempre importante para a gente hidratar, de repente está um dia quente, a gente vai fazer uma distância muito longa entre os postos. A água também é boa para fazer limpeza de ferimento, no caso de um acidente, alguma coisa, então é importante tacar água ali. E normalmente quando a gente chega na praia, a gente sempre quer parar a moto ali próximo da areia, no barzinho e tudo mais, para poder tomar água de coco ou curtir ali o litoral com a moto ali do lado, fazer umas fotos também. E a dificuldade é que quando a gente para a moto, o terreno normalmente é arenoso e a moto não fixa. Então se você não tem aquele pé grande que aumenta a área do descanso lateral, você pode resolver facilmente com uma garrafinha d'água. Você tira um pouco o ar da garrafinha, então esvazia só um pouco, fecha ela e você ganha uma grande área de resistência para apoiar a moto. Agora ela está numa pedra, mas normalmente eu deixo na garrafinha. Outra coisa legal da garrafinha é que você pode dobrar ela facilmente e fechar assim novamente e aí você ocupa muito pouco espaço na sua bagagem. E toda vez que você precisar dela, seja para colocar água ou para apoiar, você desdobra ela e você tem sua garrafinha de volta. Beleza? Dica número 4, muito importante, protetor solar. Isso não só para quando você vai para a praia. É importante sempre passar o protetor solar nessa área que fica exposta ao sol. E se você não está com equipamento completo, pelo menos nessa área do pulso que fica entre a luva e a jaqueta. E de acordo com a jaqueta que você está usando, às vezes essa área do pescoço também fica desprotegido. Então às vezes a gente vai ficar muito tempo exposto ao sol. O ideal é proteger essas áreas que o equipamento não está ali cuidando. E no caso de pegar uma praia e tudo mais, aí sim protetor solar em toda a área que for ficar exposta ao sol. Ok? Item número 5, repelente. Parece que quanto mais bonito o lugar, mais inseto tem. Um exemplo grande disso é a Ilha Bela, que chega lá um horário que os borrachudos atacam e não tem jeito. Então para não transformar um passeio que tem tudo para ser maravilhoso em um inferno, é sempre bom ter o repelente ali próximo. Às vezes não tem um centrinho no lugar que você vai, que dá para adquirir o protetor solar e o repelente. Então eu tenho já sempre à mão o repelente. Eu sempre levo bastante porque sempre alguém esquece. Então aí a gente já se protege e ajuda quem precisa também. Bom, essas foram as 5 dicas de itens muito práticos e simples para quando você viaja para o litoral. Se você tem mais algum item que você lembrou ou alguma coisa que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos! E não esqueça de assinar o canal e aí você não perde o próximo vídeo. Eu te vejo na estrada! Ai, mosquito! Eu te vejo na estrada!